Que mudará o seu caminho? Vou lhe falar que um só Deus Que mudará a sua vida? Na cruz morreu, doou o seu sangue Só pra curar as suas feridas E esse homem está aqui Só pra te amar Vim pra dizer Chorar, sofrer Se há um Deus que tudo morre por você Eita, glória! Chorar, sofrer Se há um Deus que tudo morre por você Chorar, sofrer Chorar, sofrer Chorar, sofrer Se há um Deus que tudo morre por você Chorar, sofrer Chorar, sofrer Chorar